Eu quero mostrar pra vocês hoje a divisa entre Juazeiro e Barbalha O percurso de Barbalha, até aqui, na divisa, é nove minutos É um pulinho, então é a placa da divisa que faz aqui de uma cidade pra outra Ou seja, é muito próximo, nove minutos você já chega na divisa de Juazeiro, saindo de Barbalha Pra esse lado, Juazeiro do Norte E pra esse lado, Barbalha Então vem comigo pelas vias do Cariri Estamos aqui em Barbalha E vamos fazer o percurso até Juazeiro do Norte Esse vídeo não tem corte, caso você queira acelerar o vídeo Ou pular algumas partes, fica à vontade Desde já, dá o seu like Coloque seu comentário Se você conhece a cidade de Barbalha Coloque no comentário da qual cidade que você está assistindo esse vídeo Para quem não sabe, Barbalha é uma cidade histórica O nome Barbalha é alusivo ao nome de uma moradora de um sítio da região Cuja casa servia de albergue para tropeiros de gado que traziam rebanhos de Pernambuco Para passarem os períodos de estiagem na região da Chapada do Araripe Por ser proprietária do principal ponto de apoio e hospedagem da região Tornou-se bastante conhecida por sua hospitalidade O que contribuiu para que a localidade herdasse o seu nome As terras localizadas As margens do Rio Salamanca Eram habitadas pelos índios cariris Antes da chegada das entradas no interior brasileiro Durante o século XVII Os integrantes das entradas militares e religiosos Mantiveram os primeiros contatos com os nativos Estudaram todas as regiões dos cariri Catequizaram os indígenas E o agruparam em aldeamentos ou missões Este contato entre exploradores e nativos Repercutiu profundamente na formação cultural do lugar Principalmente no que tange a difusão De entes do imaginário popular E o nosso percurso aqui no canal pelas vias do Cariri Irmos até a cidade de Juazeiro do Norte Você que não conhece Barbalha É uma boa opção Além de ter balneários como Caldas Nascentes que jorram da Chapada do Araripe Tem muitos balneários que eu indico a você visitar Devido aos seus inúmeros fascínios A bela cidadezinha interiorana ganhou homenagem de músicos de peso Que a fazem ter mais do que simplesmente um hino nacional Quando se aproxima a época dos festejos de Santo Antônio Pode-se ouvir em cada esquina a animação popular Ao embalo de duas grandes composições A primeira é a chamada Festa de Santo Antônio de Luiz Gonzaga É a mais antiga A segunda tem por nome Linda Barbalha de Alcimar Monteiro Ambas extrapolam os limites de simples canções Mas são hinos da identidade cultural da Barbalha Estufam o peito de seus cidadãos de orgulho Afora isto Pode-se também ouvir menções à cidade No hino do colégio Nossa Senhora de Fátima Cujas letras e músicas são de autoria de Maria Alacoque Sampaio Enquanto isso, vamos aqui pelas vias do Cariri Até a cidade de Juazeiro do Norte Dá like neste vídeo Se você não é inscrito no nosso canal Inscreva, ative o sininho Para receber as notificações em primeira mão E se você quiser participar do grupo Pelas vias do Cariri É só clicar no link abaixo do vídeo E na nossa galeria de vídeos Tem muitos vídeos de Juazeiro do Norte Crato, Missão Velha Enfim, pelas vias do Cariri E agora estamos aproximando da Policlínica Que fica do lado direito Mais em frente, esta é uma topique É um transporte alternativo Que trafega pelas vias aqui Juazeiro e Barbalha E quem gosta de pedalar Uma boa opção é pedalar pela ciclovia Essa ciclovia do lado esquerdo Faz sentido entre Juazeiro e Barbalha Também faz o percurso até Crato Uma boa opção para você pedalar Com toda a sua família Pelas vias do Cariri E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí